Então ele quer ouvir batidas? Que tal é... A pedido! A pedido! A pedido! Seu cão da cruz! Seu cão da cruz! Oi! É na rua da... Se você não planta, não se diga esse tempo mais é Se você não tem a vida, se você não tem a vida, se você não tem a vida É um monstro! GENIQUE! É na rua da cruz! GENIQUE!